Além de capturarem o começo de uma vida, essas fotos são um registro especial. As imagens feitas no zoológico de Brasília são de filhotes de ararinhas de testa vermelha, uma espécie rara, natural da Bolívia e criticamente ameaçada de extinção. As aves nasceram em setembro deste ano e passaram por um delicado período de incubação artificial. A gente faz o monitoramento, né? O monitoramento é diário, é semanal, a gente pesa os ovos até o nascimento e após o nascimento também é outro cuidado, porque não é o cuidado parental, né? Que são dos pais, geralmente. Aí acaba sendo um cuidado sobre os cuidados humanos. Então a gente faz dessa forma, assim, para não perder, tipo assim, esse produto que é tão importante para a gente, que é a conservação de uma espécie ameaçada, tudo. Então por isso que a gente faz através da incubação artificial. No mundo, o número de ararinhas de testa vermelha que vivem na natureza, segundo o zoológico, não chega nem a mil. Os novos filhotes são filhos de um casal que há mais de 10 anos faz parte de um programa de conservação da espécie em Brasília. É porque, assim, a gente tem os zoológicos, o cativeiro, como um local de segurança dessas espécies ameaçadas. Porque, por exemplo, se um dia chegar a extinção na natureza, a gente tem o plantel em cativeiro, que a gente tem que trabalhar isso para uma reintrodução, uma futura reintrodução, né? Por exemplo, essa ararinha, ela, em 18 anos, ela perdeu 73% do seu, sabe, dos indivíduos que têm a natureza. Então, assim, é muito grande, né? E, assim, o tráfico é o mais, o pior de todos, né? Além do desmatamento, né? E, assim, o tráfico é o mais, o tráfico é o mais, o tráfico é o mais.